Como se jogar, sempre brilhará E outra vez, permanecerá Minha luz de frente, minha cama E outra vez, levantar a trancar E eu estou aqui, por você ser Minha luz de frente, minha vida E minha vida, sempre brilhará E eu te amarei Te amarei por você Minha luz de frente, minha cama Que os trancarles se vão atrasar Minha luz de frente, minha cama 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 Minha luz de frente, minha cama